Calendário do INSS para o mês de dezembro. Dezembro já chegou. Nós vamos trazer não só o calendário para quem recebe aposentadorias e pensões e demais auxílios do INSS, mas também para você que recebe o seu BPC. Vem comigo e não perca esse vídeo por nada nesse mundo. Olá, sejam bem-vindos ao canal INSS. Nesse passo a passo nós somos o maior canal sobre auxílios e benefícios do governo federal, INSS, salário mínimo, dinheiro, Bolsa Família, BPC. Enfim, ensinamos, trazemos aqui passo a passo e muitas dicas sobre esse universo dos benefícios e também dos auxílios do governo federal. E hoje nós vamos falar sobre o calendário do mês de dezembro para o INSS, tanto para quem recebe aposentadoria, pensão, auxílios e também para quem recebe o BPC. E eu vou aproveitar esse vídeo para trazer algumas novidades que ainda são realidade nesse ano de 2023 para você que é beneficiário do INSS, para você que é um segurado da Previdência Social. Dá o like nesse vídeo, se inscreva no nosso canal. Se ficou alguma dúvida, manda aqui nos comentários que esse vídeo é muito importante para cada um de nós. Final de ano chegou, dezembro chegou muito rápido. Daqui a pouco já é de engobel, Natal, Ano Novo e a gente volta à normalidade, começa um novo ano. Já estamos entrando em 2024. 2024. E nada melhor do que a gente já saber quando vamos ter aí o nosso dinheiro, a nossa aposentadoria, o nosso recurso, a nossa renda depositada nas contas. Tanto para a gente poder, quem sabe, presentear alguém ou gastar o dinheirinho ali com a nossa ceia de Natal, não sei. Mas o que eu sei é que a grande maioria, infelizmente, usa esse dinheiro para pagar as despesas mais básicas, como medicamento, comida e sequer dá para pagar um aluguel. Mas, como brasileiro, ele não desiste nunca, sempre dá um jeitinho ali de fazer algo e aproveitar com a família, com os amigos, esse tempo de festas. Vamos para a notícia aqui, deixa de lenga-lenga. O calendário para o pagamento dos benefícios do INSS de dezembro já foi divulgado pelo INSS. Eu vou trazer o calendário oficial. Segundo informações do Ministério da Previdência Social, 37 milhões de aposentados e pensionistas estão contemplados nos repasses programados para 2023. Como encontrar a minha data de recebimento? As datas de pagamento variam de acordo com o valor do benefício, sendo que os pagamentos para os benefícios de até um salário mínimo ocorrem em datas distintas em comparação aos depósitos destinados aos beneficiários com renda mensal superior ao piso nacional. Para descobrir a data de recebimento, é necessário verificar o número final do cartão do benefício, desconsiderando o último dígito verificador, que é aquele após o traço. Por exemplo, se o cartão possui o número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, traço 0, o dígito final é considerado o número 9. Os beneficiários com histórico de recebimento seguem o padrão habitual de data de pagamento. O Bolsa Família, no mês de dezembro, foi antecipado até o dia 24 de dezembro. Todos os beneficiários, na verdade, até o dia 23 de dezembro, todos os beneficiários do Bolsa Família vão estar com seus depósitos já garantidos. Mas, no caso do INSS, não houve nenhuma mudança por causa do Natal, do Ano Novo, é aquele velho padrão. No caso, você que sabe qual é o número do seu cartão, o número do seu benefício, com esse número é possível você saber, então, a data que você vai receber esse pagamento. E eu vou falar cada data detalhada aqui para você, também vou colocar na tela. Então, é o seguinte, para quem recebe até um salário mínimo, final 1, começa a receber no dia 21 de dezembro, final 2, dia 22 de dezembro, final 3, dia 26 de dezembro, final 4, dia 27 de dezembro, final 5, dia 28 de dezembro, final 6, no dia 2 de janeiro, final 7, no dia 3 de janeiro, final 8, no dia 4 de janeiro, final 9, no dia 5 de janeiro, e finalizando o calendário do mês de dezembro, para quem recebe até um salário mínimo, final 0, no dia 8 de janeiro, lembrando que esse mesmo calendário, para quem recebe até um salário mínimo, vale também para aquelas pessoas que recebem o BPC. Então, esse calendário que eu acabei de falar, é o calendário para quem recebe até um salário mínimo do INSS, e também para quem recebe o BPC, que é o benefício de prestação continuada. Para quem recebe acima de um salário mínimo, os benefícios com o número final 1 e 6, começam a receber no dia 2 de janeiro, final 2 e 7, dia 3 de janeiro, final 3 e 8, dia 4 de janeiro, final 4 e 9, dia 5 de janeiro, final 5 e 0, no dia 8 de janeiro. É possível você consultar o extrato do INSS, através do aplicativo do INSS, que é o meu INSS, ou através do site meuinss.gov.br. Para isso, basta você realizar o login através da conta gov.br, e é o login único para os serviços digitais do governo federal. Tanto no aplicativo, quanto no site, o segurado pode verificar informações cruciais, como o extrato de pagamento de benefícios, os valores a serem recebidos no próximo calendário, as datas de pagamento, além de agendar ou remarcar perícias e utilizar outros serviços relacionados aos benefícios da Seguridade Social. Além das diversas modalidades de aposentadoria, idade, invalidez, etc., o INSS também engloba benefícios como auxílio-doença, auxílio-reclusão, pensões, salário-maternidade, família, seguro-defesa, e também o pagamento do BPC é de responsabilidade do INSS. Então, falei para vocês aqui o calendário do INSS para o mês de dezembro, que começa no finalzinho de dezembro e vai até o começo de janeiro. Falei também a respeito do BPC, que segue o mesmo calendário para aquelas pessoas que recebem até um salário mínimo. E vale a pena lembrar também, muitas pessoas perguntam aqui nos comentários sobre o 13º. O 13º do INSS já foi pago no começo do ano, nos meses de maio e junho. Então, não tem mais 13º. Não existe o 14º do INSS. Já gravei vídeo sobre isso aqui também para vocês. Depois pode dar uma pesquisa aqui no nosso canal. E também, gente, muita gente tem perguntado sobre o empréstimo consignado. O consignado do INSS não houve qualquer alteração, mas saiu a aprovação do consignado para quem é do BPC. Beneficiários do BPC podem fazer um empréstimo consignado utilizando a renda do BPC. Só apenas aquelas pessoas que recebem o Bolsa Família que, por enquanto, estão com seus empréstimos consignados cancelados. Uma outra notícia importante, eu falei que iria falar sobre novidades, é que o teto dos juros para o consignado, tanto do INSS, para a aposentadoria, quanto do BPC caiu também. Eu já gravei vídeo sobre isso, por isso que é importante você dar o like nesse vídeo, você se inscrever nesse canal, ativar as notificações para você não perder nenhuma novidade. Um excelente final de ano para todos vocês e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.